Tenta trabalhar, tenta trocar passes, coloca o Alisson Parise bem no jogo da esquerda pra dentro. É uma melhora considerável. Olha a pancada pro GOOOOOOOL! 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 Vai, Vitória! Vai, Guilherme Ridi! Clareou, acreditou e bateu pro gol! Fazendo o primeiro da tarde de hoje na Arena de Pernambuco. Agora, Esporte 0, Vitória 1! Na tela pra você! Perna direita, pancada no canto direito de Luan Pollic, nada pode fazer! Guilherme Rendi faz a festa da torcida do Vitória! O que é que só você viu, Fernando Campos! A gente falava da melhora do Vitória, Vitória trocando passes, Vitória dominando o Esporte nesse segundo tempo com outra atitude. Sobrou com o Elton, contra-ataque pro Esporte. Passou o Elton, na velocidade. Vem com o freio de mão ali, desengatado. Bola cruzada de cabeça pro GOOOOOOOL! Leandro Bárcia pro Esporte! O Norberto tentou acompanhar o Elton, não deu pra ele o Elton pela ponta esquerda. Descolou que belo cruzamento, torcedor do Esporte faz a festa nas arquibancadas do estádio Rei Pelé. Olha aí a jogada do Elton, ainda deu sinal pro Leandro Bárcia. A bola passou pelo Leandro Castan. Nem precisou pular, só testou de frente pro Grime. O Leandro Bárcia abrindo o placar pro time do Esporte. Aos 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Abre o placar o time de Recife no estádio Rei Pelé agora. CSA 0, Esporte 1 e a comemoração do Uruguai, o Leandro Bárcia. Mães tricolores na barreira, será que é 1? Vai a nocaute? Já autorizado. Tiago Carleto pegou o impulso, mandou uma bomba! GOOOOOOOL! Da vitória! GOOOOOOOL! E que golaço do Tiago Carleto! Aos 23 minutos do primeiro tempo. Com 4 homens da barreira. O chute não foi nem tão alto assim. Acompanhe na repetição a batida. Que bomba! Que bomba! Pra falha do goleiro Douglas. Eu não acredito! Por outro ângulo, na câmera oposta, pra você ver. O Vitória abrindo o marcador com uma bomba. Dá um pouco o gol pro Marquinhos. Não é muito é dele não. E ele vem na jogada. Marquinhos balançou, clareou. Bateu pro gol, sobrou. Vai Marquinhos! GOOOOOOOL! 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 Com tranquilidade pro fundo do gol E empata o jogo Na Arena de Pernambuco Esse conhece Esse coloca nas redes Lucas Mogni Esporte 1 Vitória 1 O que é? Que só você viu, Fernando Campos Um golaço, né? Com muita categoria Do camisa 10, Lucas Mogni Tava buscando o jogo, caiu um pouquinho de produção Porque o esporte caiu de produção Como time no segundo tempo E aí eu tinha acabado de falar, não é muito A do Marquinhos, não é muito esse meia De articulação, não é muito esse meia Organizador, e ele fez jogarem de meia Articulador Já pega o Vitória outra vez Carleto faz o lançamento Chegando bem, né? O Ceará Recolheu, perna canhota, bateu GOOOOOOOL Do Vitória Agitando a galera No Barradão em Salvador Leo Ceará Camisa número 9 Num belo lançamento, hein? Num belo lançamento, olha aí o Carleto Lá na frente Na medida Na dose certa No pé direito Do Leo Ceará A marcação apareceu Ele recebeu A posição era boa ou não era A bola tocada Lá na bochecha da rede Foi pro fundo do gol De novo De outro ângulo Pra você rever Leo Ceará Abrindo os trabalhos Do Barradão em Salvador Um pro Vitória Zero pro CRB Fernando Campos É um lançamento primoroso Espetacular Do Thiago Carleto, né? Essa bola longa Que o Vitória tem Buscado E tem tentado muito Por conta dessa marcação alta Do CRB A linha tava alta E aí o Leo Ceará Foi muito bem Dá um tapa na frente Faz a jogada Vem o Esporte Trabalhando essa bola Clareou na perna direita Ameaçou o chute Linda jogada individual Uma batida Gol Vai, Leão Vai, Esporte Linda jogada do Marquinhos Saiu costurando E bateu Do quinto direito Do goleiro Fernando Pras Que nada pode fazer Você confere Mais uma vez No replay Marquinhos É o nome da fera Saiu Da marcação Bateu firme Pro gol E guardou Agora Agora Ceará tem zero Esporte tem um O que é Que só você viu Fernando Belíssimo gol Um golaço Do Marquinhos Tava difícil Do esporte Trabalhar Se conectando De pé em pé Tá Buscando esse jogo Mais acelerado Olha o Vitória chegando Na esquerda Olha o chute Direto pro gol 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 Do Vitória É festa do Vitória Alisson Farias Ele agradece aos céus Mas a coisa foi uma pintura Puxou pra dentro Ele é festejado Abraçado No chute cruzado Que coisa linda É pra colocar na moldura Alisson Farias Dominou Ameaçou o passe Na linha de fundo Puxou pro meio Tirou mais um Defensor Bateu Que linda bola Com efeito Pra vencer o goleiro Rafael Aí tá feito O primeiro gol No placar Tirou no primeiro zero Ameaçou o goleiro Rafael Ameaçou o goleiro Rafael Ameaçou o goleiro Rafael